E quem manda no servo? É o Senhor É o Senhor que manda no servo Se a gente somos novas criaturas Nascemos de novo, como foi falado hoje O batismo, o verdadeiro batismo com Jesus A gente tem que pedir a direção pra Deus Aí tudo que a gente vai fazer, pedir a direção pra Deus Porque o negócio aperta, você pode ter certeza E aí você vai pedir pra Deus Quando as consequências começam a acontecer Aí você vai levantar a mãozinha pedindo socorro Aquela mãozinha, Senhor, socorre-me aqui Aí Deus vai falar, você pediu pra mim a direção? Você me consultou Você sabia que antigamente os reis, todos que iam fazer Eles consultavam o Senhor através do profeta Eles pediam direção Se fosse pra ir pra guerra Eles pediam direção, posso ir nessa guerra? Eles pediam direção pra Deus Eles só iam se Deus dissesse que sim Eles só tomavam a decisão Se o Senhor falasse que sim Se o Senhor dissesse que não Eles voltavam atrás Eles não iam Porque sabiam que iam perder a guerra Sabiam que iam perder a batalha Quando Deus tá no negócio Tem vitória Quando Deus não tá Tem derrota Aleluia Aleluia, glória a Deus Aleluia As nossas decisões tem que ter Tem que estar em conformidade A palavra e a vontade de Deus Todas as nossas decisões Tem que estar em conformidade De acordo com a palavra Quando não tá de acordo Não adianta tentar Que você vai remar contra a maré Aleluia E nenhuma coisa que passa logo As consequências Pelas nossas decisões erradas Podem durar por muitos anos Por muito tempo As consequências Você vê o pecado De Davi As consequências Do pecado de Davi Que foi por muitos anos O sofrimento Deus falou A espada Não vai sair da tua casa Por causa disso que você fez Porque no dia Que era pra Davi Como todos os dias Ele ia sair pra guerra Ele ficou no palácio Enquanto o povo tava na guerra Ele tava no palácio Aí apareceu a tentação Aí comete outro témio Comete um assassinato Aleluia Aí Deus perdoa Porque Deus perdoa Deus perdoa os nossos pecados É ele quando nós nos arrependemos Nós alcançamos a misericórdia do Senhor Alcançamos o perdão do Senhor Mas tem as consequências Ninguém foge das consequências E olha que Davi Era considerado Segundo o coração de Deus Aleluia Mas aquilo que Deus falou Não volta atrás A palavra de Deus Não volta atrás E Deus falou Olha Aquilo que você fez escondido Aleluia Eu vou permitir acontecer No meio da tua casa Pra que todos vejam É filho ficando com a mulher Ele foi aquela tribulação Por causa da desobediência Numa decisão errada Numa decisão que não agradava o Senhor Primeiro Primeira consequência de Abraão Primeira consequência Do ato que Abraão fez De levar o seu sobrinho junto Começou até com o tênio Que os pastores brigam Ah esse pedaço aqui é meu Esse pedaço aqui é melhor Os pastores tinha muito gato Olha esse pedaço aqui Que tem o rio aqui é meu Olha esse pedaço Que tem área a ver aqui é meu Aí começaram a ter contenda Tribulação Abraão já se entristeceu Porque Abraão não queria contenda Mas não era pra aquele homem Estar lá junto Não era Tem uma hora que Deus ia permitir Que louco fosse embora Porque não era a vontade do Senhor Deus chamou Abraão E Deus está dizendo Eu chamei você Eu chamei você Eu chamei a tua casa Eu chamei os teus Aleluia Não queira colocar Aquilo que eu não mando Porque na frente você vai ver As consequências contrárias A desilusões Porque tem muitas desilusões amorosas Por quê? Porque tomamos as decisões erradas Não oramos a Deus Senhor Prepara Senhor Segundo a tua vontade Prepara Senhor Porque Deus conhece o coração O Senhor O ditado que fala é certo Deus Cada panela tem a sua tampa E Deus sabe A pessoa que vai Dar certo com você Deus sabe Quem Deus vai colocar no teu caminho Deus sabe Então às vezes a gente Pelos nossos olhados O olho O olho é terrível A gente olha Se agrada Mas você sabe Que diante de Deus Deus coloca diante de nós Um farol vermelho Para mim Não é só farol vermelho não Deus deu tudo no jardim Para o homem Tudo Você pode comer de tudo Está vendo aquela fruta Bonita Pode comer tudo Adão Come tudo O que teus olhos desejam Você come Farol verde Só que naquela fruta Da ciência do bem e do mal Lá no meio do jardim Fica o farol vermelho Deus coloca o farol vermelho No nosso ambiente Para a gente não passar a frente Porque quando a gente passa a frente Vêm as consequências E as consequências de Adão Foi o tristes Primeira coisa Foi expulso Daquele jardim maravilhoso Porque Deus havia falado antes Deus falou antes Deus colocou na frigorna Não passa Esse farol Não passa essa faixa Obedeça a minha palavra Porque quem obedece Tem vitória Quem obedece Tem milagre Aleluia Glória a Deus Mas já que Deus me deu tudo Eu posso também Eu sou servo de Deus Eu sou servo Eu posso fazer isso também Porque eu Eu estou me achando Servo de Deus Eu posso fazer isso também Aleluia Glória a Deus Eu estou jejuando Eu estou me achando Eu não posso fazer isso Não Pede a direção para o Senhor Pede a direção para o teu Deus Pede a direção para o Senhor Deus vai te dar a direção E na direção de Deus Você pode ter certeza Você não vai ter dor de cabeça Você não vai ter tribulação Vai ter a luta Porque é normal a luta Mas essa luta você vai vencer Porque você está Aleluia Glória a Deus Porque você está na direção Do Senhor Na direção Do teu Deus Aleluia Louvado seja o nome Do Senhor Jesus Cristo Glória a Deus Glória a Deus Aí houve aquela contenda Abraão com sabedoria de Deus Olha Não está dando mais certo A gente está junto A minha fala Andaram dois juntos Se não tiver de acordo O reino dividido Não subsistirá É a palavra do Senhor Que eu estou dizendo Essa noite Não tem comunhão Você escolhe Um caminho Ou a esquerda Ou a direita Eu escolho outro caminho Se você escolher a direita Eu vou para a esquerda Se você escolher o oriente Vou para o ocidente Ou para o norte Ou para o sul Eu vou fazer Escolhe Vai para a alma Eu dou preferência para ele Aí põe o homem O homem quando eu falo É geral Ele pensa Naquilo que ele vê Com seus olhos E a Bíblia fala Que ele viu aquela campina Bonita Verdejante Linda Bonita Tudo verdinho Com água Ele falou Eu vou para o lado da campina Onde ela lá perto Sobrou Eu quero aquele lado lá Abraão com o homem Então vamos dividir E ele escolheu Outra decisão errada Ele escolheu aquilo Que era bonito Aos seus olhos A aparência A aparência engana Aleluia Nem tudo que é luz É ouro Nem tudo aquilo Que é bonitinho Que parece uma coisa É aquilo Porque quem conhece O coração de cada um É Deus Quem conhece o meu E o seu coração É o Senhor Quem conhece a nossa vida Por dentro Por dentro e por fora É Deus Aleluia Aleluia Estava no meio Estava no meio dessa guerra Sabe o que aconteceu E invadiram Levaram todo mundo Os bens materiais Levaram o Ló E a sua família Aleluia E foram avisar Para Abraão E parente Se preocupa Não tem jeito Quando é filho E ele considerava Ló como um filho Também Porque o seu irmão Havia morrido E ele se preocupou Quando a gente tem notícia De alguém que está sofrendo A gente se preocupa Porque é parente Só que a gente tem que fazer Aquilo que está Para o nosso alcance Aquilo que Deus determina Aquilo que Deus manda Para a gente fazer Para nós termos vitória Aleluia E Abraão ficou preocupado Aí Abraão prepara Lá 318 homens Homens que Bom de guerra Para lutar Entrando numa guerra Que não era dele Entrando numa luta Que não era dele Tudo bem Que ele venceu Essa guerra E trouxe Ló de volta Trouxe todas as coisas De volta Tudo aquilo que havia roubado As mulheres As crianças Os desposos O ouro A prata Trouxe de volta Mas era uma guerra Que não era dele Podia acontecer uma coisa pior Porque era uma coisa Que não era dele Então as consequências Foram além Daquilo que Abraão esperava Durou anos e anos Mesmo depois de Ló Ter saído Teve consequência Aleluia E as vezes O que acontece A gente quer dar um jeitinho aqui E um jeitinho lá Eu vou dar esse jeitinho aqui Que vai dar certo Vai empurrando com a barriga Aleluia Eu vou dar esse jeito Você entra no rolo Na tripulação E quer dar um jeito Com as suas próprias mãos Eu vou tentar aqui E essa consequência Vai durando anos e anos O sofrimento vai durando Anos e anos Mas quando você Dá o ouvido A palavra do Senhor A palavra do Deus Todo-Poderoso As coisas Começam a mudar Deus começa a abençoar Deus não te chama No presente Ele já tem o teu futuro Marcado Aleluia Deus escreve O teu futuro Aleluia Deus só tira a mão Deus só tira a caneta Quando a gente decide Por nós Eu quero escolher isso Eu gosto disso Meu coração é isso Os meus olhos gostam disso O meu entendimento é nisso E eu que começo Eu vou até o final E eu vou continuar